Senhoras e senhores deputados, aqui hoje presentes na Assembleia Legislativa, cara presidente desta sessão extraordinária, deputada Tia Ju, eu gostaria de começar minha fala nesse momento demonstrando toda a minha indignação para com a fala do inglório presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que não está à altura do Brasil das funções que ocupa e muito menos do decoro que este cargo exige dos seus ocupantes. Esse presidente inglório, este presidente fake, esse ex-presidiário, infelizmente, desgraçadamente, ele ousou envergonhar mais de 200 milhões de brasileiros nesta semana. Lula é Hezbollah, Lula é Fidel Castro, Lula é Maduro, Lula é Irã, Lula é amigo dos maiores ditadores do mundo. E como se já não bastasse a vergonha que ele nos faz, nesse momento, perceber, Lula foi aclamado pelo grupo terrorista Ramaz. É o coroamento de uma carreira medíocre, é o coroamento de um antissemitismo sem precedentes. E é por isso também que, pela primeira vez na história, um presidente do Brasil foi declarado persona não grata por causa da vergonha que ele causou, por causa dos transtornos internacionais causados, por uma fala inconsequente, irresponsável, imoral e, por que não dizer, criminosa. Comparar a ação legítima de Ijael contra o grupo terrorista Ramaz ao holocausto é um absurdo completo, é uma comparação que somente uma ameba teria. Aliás, uma ameba tem mais dignidade do que ele. Isso que nós estamos testemunhando é motivo suficiente para que o presidente da república sofra o impeachment. É a única maneira que nós temos de remediar a confusão causada por ele, a confusão internacional. E não foi sem querer, tem método. O Lula quer ser a grande liderança mundial contra Ijael neste momento, contra o combate que Ijael está fazendo contra o grupo terrorista Ramaz. Isso é vergonhoso. Isso não pode ser aturado. Não pode haver anistia para quem se coloca ao lado dos terroristas do Ramaz. Não pode haver anistia. Ele precisa sofrer o impeachment, Tia Ju. Até de manhã já tinham mais de 120 assinaturas pelo impeachment do presidente Lula. E eu espero sinceramente que o Congresso Nacional seja duríssimo nesse momento. Aliás, já foi dado 24 horas para que o presidente Lula se explique sobre isso, como acontecia no governo Bolsonaro por muito, 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 infinitamente, muito menos, deputado Dionísio. Cadê as famosas 24 horas, 48 horas, para que haja uma explicação? Cadê? Silêncio absoluto. Mas esse silêncio não será manifestado por este deputado que vos fala. E é por isso que eu fiz uma moção de repúdio à fala vergonhosa do presidente Lula. E antes de terminar a minha fala, antes de concluir minha fala, eu queria ler para os senhores o que escreveu uma altíssima autoridade de Israel, de forma acertada, colocando o presidente Lula, o inglório, o infame presidente Lula no seu devido lugar. E quero dizer mais uma coisa antes de ler. Isso não foi, repito, um erro. Tem método. Muitos esquerdistas famosos, políticos famosos, estão apoiando esta fala do Lula. Há muito tempo, o Lula e outros esquerdistas estão falando contra Israel de forma discriminatória, preconceituosa. Isso não é de hoje. Lula atingiu o ápice. Nem os maiores inimigos declarados de Israel foram tão longe. Nem, repito, os maiores inimigos declarados de Israel foram tão longe quanto Lula, deputado. É por isso que o chanceler de Israel disse o seguinte, abre aspas, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez. Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira e cruel. E Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês, deficientes. Eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas. Eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais de dezenas de milhares. Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Para concluir, deputado, ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel, fecha aspas. É isso. O governo brasileiro está sendo humilhado mundialmente. porque procurou isto, porque buscou isto, porque está ao lado dos maiores ditadores e fascínoras do mundo. Lula precisa sofrer o impeachment para o bem do povo brasileiro e para o reestabelecimento da harmonia internacional do Brasil com outros países democráticos e que não estão defendendo grupos terroristas. Muito obrigado, senhora presidente.